Carrego comigo uma realidade Sonhava com isso, agora é verdade Sonhava em te sentir Mal posso esperar pra te ver aqui Sonhava em te sentir Só Deus e eu sabemos como orei pra você vir Meu bebê milagre, meu lindo presente Estamos ansiosos pra te ver Eu e seu Pai sonhamos tanto com você Meu bebê milagre, meu lindo presente Deus te enviou pras nossas vidas Sou a mamãe mais feliz dessa vida Te amo, meu bebê Sonhava em te sentir Não posso esperar pra te ver aqui Sonhava em te sentir Só Deus e eu sabemos como orei pra você vir